Eu atuo na área de programas de desenvolvimento profissional e organizacional, eu tenho uma empresa, então eu atuo como coach. Eu acho que esse curso é bem objetivo, eu acho que ele ensina os pontos principais de atuação, para que a pessoa tenha a consciência de pegar isso, treinar bastante. Eles têm grupos de treinamento em que as pessoas ficam discutindo os seus cases, então acho que isso mostra um perfil de seriedade, porque amadurece o profissional. Quem está iniciando e precisa de um espaço para aplicar os processos de coaching, eles fornecem tudo o que você precisa, eles são rapidíssimos em te atender e te responder. Isso eu acho uma coisa muito importante, até porque não é, às vezes, um perfil do nosso país. Olha, o Sullivan, eu achei ele ótimo. Ele consegue reter a atenção de todo mundo, ele consegue falar, acho que para todo tipo de pessoa, porque às vezes você atende um segmento de pessoas e você não atende outro. E ele não. Ele tem uma flexibilidade, ele tem uma didática que todo mundo é envolvido por ele.